O PCP vai apresentar uma proposta no Orçamento do Estado, aliás já entregámos essa proposta para pôr fim aos vistos gold. Esta é uma questão que há muito temos vindo a colocar, porque este regime só contribuiu para o aumento da especulação no nosso país, para o aumento dos custos com a habitação e não trouxe, aliás, contrariamente àquilo que tinha sido divulgado para a sua criação, nada disso correspondeu. Portanto, estamos perante um regime que efetivamente contribui para a especulação e que não traz benefícios para o nosso país. Portanto, o PCP vai propor o fim dos vistos gold. Resta saber se o Governo, de facto, tem essa vontade política para pôr fim. E se tem, tem uma boa oportunidade no Orçamento do Estado para acompanhar o PCP, porque aquilo que os vistos gold trouxeram para o nosso país foi especulação. Aliás, não tudo, e trouxe dificuldades acrescidas, em particular na área de habitação, com menos casas disponíveis e caiu o preço da habitação a subir de uma forma muito significativa, criando muitas dificuldades para muitas famílias. Portanto, é um regime que não traz benefícios para o nosso país e, por isso, nós consideramos que ele deve se pôr um fim a este regime e é nesse sentido que vai a intervenção do PCP.